Reclama que eu nunca te largo e eu enlargo o abraço é um deleite o melaço do suor do teu frio Reclama que ama assim mesmo e prefere o sossego ao dormir e que odeia grudar de calor Mas a cama é pequena demais, eu refaço o enlace das coxas, tu finges dormir e sonhar Decida-se por mim e assim tudo melhorará de vez, verás que nada mais importa além de mim, de nós Decida-se, permita-se amar demais, antes que fique tarde pra você Percebe que eu sempre te mostro O descaso tremendo que é recusar teus abraços tão carentes dos meus Não ouve que eu sempre me calo, enquanto clamas amor e insiste em me amar e viver no vazio Reclama que ama assim mesmo e prefere o sossego ao dormir e que odeia grudar de calor Mas a cama é pequena demais e eu desfaço o enlace das coxas, prefiro dormir e sonhar Melhor que você vá e assim tudo melhorará de vez, verás que tudo só importa quando há amor Amor, isso eu jamais sentirei por ti Se vá, antes que fique tarde pra você Amor, isso eu jamais sentirei por ti 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 Amor, isso eu jamais sentirei por ti